Música Tá vendo ai ó Meu pancadão aqui ó Respeite viu Esse som Ele é de 1975 Bem novinho Fala galera do Youtube Hoje vou falar pra vocês Sobre um assunto chamado Mitomania Já parou pra pensar O que significa mitomania Mitomania Significa hábito De mentir ou inventar Criar histórias Fantasiosas Lembro Com esse som aqui Em minhas mãos O meu tio Meu pai Mostrando o som dele pra ele E ele disse assim Ah meu som é bem maior Meu som é potente Tem esse pancadão Que estrondas vai bater lá no outro lado da rua O barulho dele E nós escutando a conversa entre o meu pai e ele Acreditamos Quando chegamos na casa dele Era um somzinho Pequeno assim Que eu fiquei Cadê o som tio? Sai logo procurando Cadê o som? Ele disse Não, não, não Eu rendi É isso aí Olha rapaz Tem que ter muito cuidado Viu? Porque as vezes Esse hábito de mentir A gente costuma fazer muito Quando é criança Quando também é adolescente Mas Se tornar adulto Ainda mentindo Não é bom Certo? Então tome muito cuidado Tem que ser trabalhado E hoje a gente vê muito isto Também Na época da política Quantos políticos Hoje Estão lá mentindo pra nós Dizendo que vai fazer isso Fazer aquilo Mas depois que ganha Tchau Quem se ferrou Como nós criamos Um voto para ele Então pense muito bem Antes de voltar Pense muito bem O que você vai estar Fazendo Então pense muito bem Certo? Então é isso Mitomania É um hábito de mentir De inventar histórias Fantasiosas Certo? Então mais uma vez Um grande abraço E não deixe de se inscrever No meu canal Fábio Mais alegria Será que você também Não vive Ainda Na mitomania No hábito de mentir De criar histórias Então se você Ainda vive Nesta fase Não deixe de dar Seu like Compartilhe Inscreva-se No meu canal Fábio Mais alegria E se você tem Alguma história Para contar Comente lá Embaixo Que aí eu posso Até criar um vídeo Com a sua história Tá beleza? Então um grande abraço Tchau